Hello, 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 how are you? How are you, crianças? Como vocês estão, crianças? Tudo bem com vocês? E as atividades de vocês? Vocês estão fazendo direitinho? Muito bem! Façam direitinho, bem bonito, bem caprichado, e depois tira a foto e mostra para a teacher, tá bom? A teacher quer ver a atividade de vocês. E esta semana, nós vamos começar um novo assunto. Nós vamos começar a aprender os numbers, os números. E nós vamos começar com o número 1, com o number 1. Vamos repetir todos juntos? 1. 1 é o nome do número 1 em inglês. Então, turma, como vai ser a nossa atividade esta semana, hein? Olha, esta semana, como é a semana da festa junina, né? A nossa atividade tem bandeirinhas. Então, vocês vão colorir as bandeirinhas bem bonita, para deixar essa atividade bem bonita, com o tema da festa junina, tá bom? E aqui nós temos o number 1, o número 1. E aqui nós temos quantos balões? 1. 1 balão. Então, vocês vão pegar essa figura, passar o lápis certinho aqui no desenho do desenho do balão, e vão pintar bem bonito. Ah, posso fazer com papelzinho colorido? Posso fazer com outra pintura? Pode sim! O importante é que você deixe o seu trabalhinho bem bonito, bem caprichado, tá bom? Então, recordando então, hoje vamos aprender o number 1, o número 1. E por isso, nós temos aqui, one balloon, um balão. E o balão, por causa da festa junina, tá bom? Então, bem caprichado o trabalhinho de vocês. Depois tirei foto e mostro para a teacher, tá bom? Então, bye bye, meus amores! Até a semana que vem!